Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir e chão E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima, até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, pular, que hoje vai rolar Gata, pular, que hoje vai rolar A mão na mão, cintura só, dá a meia volta, danza Kuduro, não descansa agora, que você só começa, mueve a cabeça, danza Kuduro. A mão na mão, cintura só, dá a meia volta, danza Kuduro, não descansa agora, que você só começa, mueve a cabeça, danza Kuduro. Quem pode tomar a força do mar que se mete por tua pena, o caliente do sol que se te mete e não te deixa quieta, nena. Quem pode parar isso que ao bailar te controla a tua câmera, e esse fogo que quema por dentro e lento, te convierte em fiel. A mão na mão na mão, cintura só, dá a meia volta, danza Kuduro, não descansa agora, que você só começa, mueve a cabeça, danza Kuduro. Deixe Kuduro, balançar que é uma loucura, por aí na réia em meu lado, ninguém vai ficar esperado. Quero que deixe Kuduro, balançar que é uma loucura, por aí na réia em meu lado, ninguém vai ficar esperado. Oi oi oi, oi 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 oi, é para quebrar, Kuduro vamos danzar, Kuduro. Oi 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 oi, seja moreno, loira vem balançar. Kuduro oi 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 oi, dan mano arriba, cintura só, dá meia volta, danza Kuduro. Danza Kuduro, no te canses agora, que tu solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses agora, que tu solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro. Danza Kuduro, no te canses agora, que tu solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, no te canses agora. Danza Kuduro, no te canses agora, que tu solo empiezas agora. Música 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 Excuse me, excuse me And I might drink a little more than I should Tonight, and I might take you home with me if I could Tonight, cause baby I'ma make you feel so good Tonight, cause we might not get tomorrow Tonight, cause we might not get tomorrow Acesse terra-sertaneja.net Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Música 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 Tchau!